E a Justiça Federal em Sergipe e a Universidade Federal realizam a semana de estudos jurídicos. Durante esse período vão ser abordados temas como o mercado comum e suas liberdades básicas, cinética, constitucional e missão constitucional. O repórter Anderson Barbosa tem os detalhes da semana. Anderson, bom dia pra você. A semana que começa hoje, né? Exatamente, levamos muito bom dia. Começa hoje e segue até a próxima sexta-feira. Lá na Universidade Federal de Sergipe, no auditório da reitoria, que ao meu lado, estou com o juiz de fora, o juiz federal, o Carlos Rebello Junir. Bom dia. Então, é evento aberto ao público em geral, isso mesmo? É aberto ao público em geral, mas a clientela principal é de estudantes da Universidade Federal de Sergipe. E aqui um dos temas é o mercado comum e suas liberdades básicas, não é isso mesmo? Sim, isto é uma série de eventos que vêm sendo realizados em parceria entre a nossa universidade e a Cátedra Jean Monnet da Universidade de Buenos Aires. E esta será a sétima edição desta jornada. Por falar nessa parceria, também temos aqui ao lado o K. Lógero Isaúlo, professor da Faculdade de Buenos Aires, Direito de Buenos Aires. Ele também terá uma palestra aqui? Como é que vai ser a participação dele? Ele é o coordenador dessa palestra da integração Mercosul-União Europeia e ele fará três palestras dentro do evento. E o foco também é educação, seria isso? Bom, nessa jornada de que ele participa, que é a sétima, o foco é a entregação regional. No caso, Mercosul e União Europeia. Na programação, além de palestras, também tem homenagens a uma juíza federal, é isso mesmo? É que em Pernambuco tem famílias aqui em Sergipe, quem é essa juíza? Isso é a desembarcadora federal, Margarida Cantarelli, que trabalha em Recife, mas os ancestrais dela são de Itabaiana, inclusive. E quais são os temas mais que vão ser mais discutidos durante esse evento, os que tenham mais atenção, na verdade? Olha, haverá a participação da Polícia Federal com crime organizado, lavagem de dinheiro, organizações criminosas também. haverá também um estudo sobre a zona de expansão de Aracaju. E são assuntos, assim, do momento e que interessam a população. Aqui ao nosso lado, nós falamos o professor Calógero Pisaolo, ele que é de Buenos Aires, mas ele fala um pouco, não dá para entender muito o português dele, digamos assim, mas ele vai estar participando, então quem for participar desse evento lá, vai conseguir, vai ter alguém para traduzir melhor, para entender tudo certinho nesse mês, professor? Sim, é isso mesmo. Ele pode também dizer algumas palavras. Então, como é que vai ser o bom dia, a sua explanação nessa semana? Bom dia, todos os equipanos. Para mim é um prazer ficar aqui. Eu penso que a integração regional é uma praxis diária que nós devemos fazer todos juntos. A integração acadêmica entre a Universidade do Brasil e a Argentina, é importante para a construção do Mercosul. é bom falar sobre a integração acadêmica, a integração cultural entre os países humanos. Muito obrigado. Juiz, sua informação, no caso, quem pode participar, se inscreve lá mesmo no local, como é que é? Hoje é possível ainda essa inscrição entre 3 da tarde e 18 horas. Tem que correr, na verdade, né? É, mas as inscrições são feitas facilmente através do próprio sítio eletrônico da Universidade. O endereço? Cigar, www.cigar.ufis.br Muito obrigado. Eu falei aqui com o Carlos Rebello Júnior, que é juiz federal, diretor do fórum, e também o Calógero Pisolo, professor da Faculdade de Direito de Buenos Aires. Lider, vanha com você. Tá certo, Anderson. Obrigado pelas informações. Obrigado aos nossos entrevistados também. Eu volto a falar com você daqui a pouco. Até já. E aí